Muito bem, seja muito bem-vindo ao canal SOS do dia, eu sou o Clemilson de Paula, hoje vou mostrar nesse vídeo como fazer sua capa de vídeo para o YouTube, aquela capa bem elaborada, bem apresentada, com um aplicativo antigo que muita gente conhece, hoje tem muitos aplicativos bons, excelentes, só que a maioria deles para ter uma funcionalidade 100%, você precisa estar assinando ele, ou seja, é a versão Pro, tem que pagar, você que está começando seu canal agora, infelizmente, às vezes você não vai ter condições financeiras de poder estar assinando a versão Pro desses aplicativos para fazer sua capa, e também aqueles outros aplicativos de fazer remoção de fundo de imagem, igual por exemplo, eu estou aqui na parede branca, sentado no sofá, na hora que eu vou fazer a minha capa, eu não quero que nada de sequer apareça, eu quero que apareça apenas a minha imagem, eu vou mostrar para vocês que tem um site que não precisa de abaixar aplicativo, ele é gratuito e tira essa imagem para vocês, ok? Primeiro vamos fazer as configurações da imagem que a gente vai colocar no vídeo do YouTube, ok? Eu vou estar usando essa mesma imagem minha aqui, vou tirar uma foto aqui, e vou estar colocando lá no site, que eu vou deixar a descrição desse site aí embaixo no vídeo, vou deixar o link aí na descrição, e você vai clicar nele, não vai precisar de abaixar nada, a única coisa que você vai fazer é abrir a página, fazer o upload da sua imagem, ele já vai tirar o fundo maior, vai ficar apenas a imagem da pessoa, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o aplicativo, o Photoscape, muita gente conhece como Photoshop, tudo mais, esse aqui é o Photoscape, aquele antigão, que está difícil até de achar ele, olha só para você ver, aqui já está configurada a minha imagem, a minha imagem tem que ser 1.200, 700, que é o mínimo, mais ou menos, que as capas do YouTube, para não ficar aquelas bordas pretas do lado, para ele tomar todinha a imagem do vídeo lá, só que eu vou ensinar como que faz essa configuração aí, ó, você vai vir aqui em menu, vai vir aqui em nova foto, aí aqui vai te perguntar as dimensões, tem várias dimensões aqui, se você clicar aqui, tem várias, coisas, você vai colocar a largura 1.200, né, a altura 1.200 e a altura 700, a largura 1.200 e a altura 700, o fundo, você vai, eu, como as minhas capas, a maioria é azul, eu gosto de deixar o fundo também azul, você pode deixar ela a cor que você quiser, a branca, por exemplo, você poder, está configurando direitinho, eu já estou acostumado a colocar azul, vou colocar azul aqui para vocês, para vocês verem, ó, só um minutinho, que ele está carregando, para poder abrir a minha, ó, esse aí é o fundo branco que tem, eu quis colocar o fundo branco, né, então aí está o fundo branco aí, só que eu gosto de usar o azul, então eu vou colocar o azul em cima desse fundo branco aí, as dimensões dele estão certinhas, olha lá, 1.200 por 700, ok? Então agora eu quero colocar o fundo, como que a gente vai colocar o fundo? Você vem aqui em objeto, no Photoscape, vem aqui em imagem e foto, você abre ela, ó, eu quero colocar aquele fundo 3D lá, esse aqui, ó, que eu quero colocar, tá vendo? Então, o que é que eu vou fazer? Você vai clicar nele, ó, vou clicar nele, vou pôr ele para abrir, ele vai abrir pequeno, peraí que não é essa imagem que eu queria, não, mas pode ser essa aí mesmo, que essa aí é aquela que eu salvei já, entendeu? Mas não, eu vou tirar ela aqui, porque eu não quero ela, não, porque eu quero ensinar certinho, essa que é o que eu acabei de salvar agora, ó, o fundo branco, vamos lá, imagem, foto, ó, a imagem é essa de baixo aqui, essa aqui, ó, é a que eu acabei de salvar, então eu quero essa daqui, ó, que ela vai aparecer numa imagem que eu baixei, o tamanho que eu baixei, olha lá, tá vendo o tamanzinho que ela é? Então eu quero, aí, para você poder colocar ela na dimensão certinho do, da capa, o que você vai fazer? Você vai clicar nela, e você vai dimensionar ela com o seu mouse, olha lá, ó, estou abrindo ela, até cobrir todo o branco, tá vendo? Até cobrir todo o branco, cobrir o branco, aí você pode ter certeza que ela está do tamanho certo, ó, dimensionando ela, para ela ficar da mesma altura, é só você clicar e arrastar, tá vendo? Não tem segredo, ó, até tampar todo o branco, ó, beleza, aí agora, agora que vem um detalhe importante, toda vez que você vai colocar em algum elemento nela, como ela não está fixada, às vezes você pode errar o clique, ela pode mexer, ela pode mexer, ela pode fazer esse aqui, ó, quer ver? Olha lá, tá vendo? Ela pode fazer isso aí, ó, como que eu vou fazer para ela fixar, para ela não ficar mexendo mais, ó, eu vou colocar ela certinha, de novo, né, para ela certinha, aí eu vou vir aqui, ó, foto mais objeto, tá vendo? Foto mais objeto, eu vou clicar nela, ela vai te perguntar, ela está te falando aqui que o objeto está fora do espaço da foto, toda a moldura, para ver todos os objetos, a foto deverá ser aumentada, você deixa clicar, que aí ela vai expandir certinho, quer ver? Vou colocar ok, ó, fixou, tá vendo? Agora não mexe mais, olha lá, tô clicando, tá vendo? Ela não mexe mais, no tamanho certinho do fundo, que eu falei que queria que ela ficasse, ó, 1200%, aí ela deu 702, mais ou menos, ela dá uma corrigida lá, ok? Então agora é o seguinte, nós vamos pegar os elementos e colocar lá, ok? Nós vamos pegar os elementos, e vamos colocar lá, então vamos lá nos elementos, os elementos vai ser na sua própria imagem aqui, foto, ó, nós está no foto escape ainda, nós não está lá no coisa não, tá vendo que eu tenho várias fotos aqui já? Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte, aqui ó, eu quero colocar esse aqui, do YouTube aqui, eu quero colocar esse aqui, vou abrir, olha só que coisa, ó, tá vendo que ele está com o fundo branco? Eu não quero que apareça esse fundo branco, eu não quero, eu quero que ele fique, é só as letras e mais essa flecha aí, aí agora sim vem o site, você vai lá no site lá, ó, o site chama Remove BG, tá? É muito simples, vou deixar a descrição, o link dele aí na descrição, é só você vir aqui, faça o upload, você clica, ele vai abrir sua pasta, você vai procurar aonde que está aquela imagem, né, eu vou procurar ela aqui para vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente, mas é, se você conseguir, se você tiver tempo de assistir até o final, você vai ver só que é muito gratificante, gratificante você ficar até o final do vídeo aí, porque você vai aprender uma coisa muito boa, cadê o vídeo? originais, aqui, ele aqui, não, não é esse não, ele tá aqui, é esse de baixo aqui, eu quero colocar esse aqui, então, na hora que eu clicar nele, ele vai tirar aquele fundo branco, eu selecionei a imagem lá, na hora que eu clicar nele, preparando, fazendo upload, fundo, olha lá, tirou aquele fundo branco, agora, eu quero fazer o download desse aí, para eu poder já colocar lá, eu vou vir aqui, no download, vai te pedir aonde que você quer salvar aquela imagem, que você acabou de fazer, eu vou colocar ela aqui, na área de trabalho mesmo, só que eu vou pôr o nome dela, para eu não poder confundir com as outras, eu vou colocar lá, YouTube, YouTube, ela já tem capa lá, eu vou colocar YouTube, imagem, ela está na minha área de trabalho, escrito YouTube, imagem, aí eu vou, salvei ela lá, beleza, agora, vamos voltar lá no, no Photoscape, abriu o Photoscape, eu vou sair fora dessa imagem aqui, que eu não vou usar ela, tá, eu vou usar aquela que nós acabou de tirar o fundo, eu vou abrir aqui de novo, imagem, foto, ó, eu vou vir aqui, área de trabalho, que foi onde que eu salvei a imagem lá, então, ela, YouTube, imagem, aqui ela, você clica nela, na hora que você abrir, você vai ver que ela não vai aparecer aqui branco, vai aparecer só as imagens, só os inscritos, olha lá, para você ver, tá vendo? aí aqui, você pode controlar, é, a visibilidade das letras, se você, se você clicar, ela tá 255, se você quiser menos, olha lá, para você ver, ela vai ficando invisível, fazendo tipo uma marca d'água lá, ó, eu quero ela bem forte, então, vou dar ok, beleza, agora eu vou dimensionar ela, aonde, ó, aonde eu quiser, aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver o tamanho que eu quero, ó, você vai dimensionando ela, aonde você quiser colocar, ó, eu vou por ela, mais ou menos, aqui, deixa eu ver, aqui, aqui, tá bom, deixa eu ver se vai ficar legal, é, vai ficar legal, vamos pegar uma outra imagem, agora eu vou pegar a Luga da, do meu canal, que eu já tenho ela pronta também, deixa eu ver se ela tá aqui na área de trabalho mesmo, eu lembro que eu tinha colocado uma na área de trabalho mesmo, e, Luga, Luga, será que eu coloquei ela aqui, Luga, ela não tá aqui, o problema é você salvar ela no lugar certo, deixa eu ver aqui se tá filmando ainda, lá, estamos com 11 minutos, o vídeo vai ficar um pouquinho grande, gente, mas vai ficar top, ok, o vídeo vai ficar grande, só que vai ficar, vai ser um vídeo top, pra vocês, poder aprender, tá fazendo essa tua brilhante, a capa de vídeo, pra vocês, tá vendo, aqui não é, aqui não tá, vinheta, então, 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 nova, pasta, imaginais, tá lá em originais, tá lá em originais, tá lá em originais, deixa eu ver se é essa, deixa eu ver se é essa, abri, não, não é essa que ataca o fundo branco, eu não quero que apareça esse fundo branco, então, não é essa, então, deixa eu fechar aqui, vamos abrir lá de novo, tá lá em originais, deve estar aqui no originais, se não tiver, eu vou fazer ela aqui agora, de novo, se não tiver, eu faço ela ali, de novo, sem o fundo, essa aí, tá com o fundo branco, que eu não quero esse fundo branco, vamos tirar ele lá, lá no coisa, lá no site, ó, eu abri o site novamente, vou fechar essa aqui, que essa aqui já tá salva, vou abrir, faça o upload, faça o upload, desculpe, e aqui tá ela aqui, ó, então, vamos, vamos usar ela aqui, ó, essa, eu quero essa daqui, vamos abrir, espera que ela carrega, tá vendo, é tudo automático e rápido, preparando o upload, ó, já tirou o fundo branco, vou fazer o download dela, vou colocar na área de trabalho, de novo, vou colocar a área de trabalho, vou pôr o nome nela, porque, é muito, é muita coisa que eu tenho no meu, na minha, na minha área de trabalho, eu vou colocar lá, slogan, né, slogan, beleza, ó, agora, vamos abrir o, foto escape de novo, vamos lá, imagens, você segue o meu, você segue o, o ponteiro do mouse, deixa eu ver se tá aparecendo, ah, tá, que é, é só você seguir o, o ponteiro do mouse aí, aí vocês vão ver o que que é realmente que eu tô fazendo, tá, ó, o upload, o objeto, eu coloquei ela na área de trabalho lá, vamos ver ela aqui, onde que ela tá, eu coloquei o nome de slogan, né, cadê, aqui, slogan, aqui ela aqui, brinca nela, abre, ó lá, não apareceu o fundo, tá vendo, ela vem grande, mas só que aí você, dimensiona ela o tamanho que você quer, eu quero ela, mais ou menos pequena, eu sempre gosto de colocar ela, mais aqui embaixo, aqui, porque, na hora, tá, pera lá, aqui, aqui assim, mais ou menos, aí tá bom, aqui, eu acho que eu vou pôr ele virado um pouquinho, me deu uma ideia aqui, gente, isso aqui, tudo é ideia que você vai pensar na hora, tudo é ideia que você vai pensar na hora, tá, beleza, ó, então tá aí, mais ou menos, agora, e aí, e aí, e aí, Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.